A taxa de desemprego em março ficou em 6,2%, a menor para o mês desde 2002. De acordo com a pesquisa mensal de emprego divulgada hoje pelo IBGE, houve alta de meio ponto percentual em relação à taxa de desemprego registrada em fevereiro. Na comparação com março do ano passado, o número de brasileiros em busca de uma vaga no mercado de trabalho ficou praticamente estável. E já o rendimento médio de quem está empregado ultrapassou R$ 1.700, o valor mais alto para o mês de março desde 2002.